Martins, um cientista profundo, me disse uma vez Vaqueiro, me diga três de um atelo desse mundo Eu respondi no segundo Doido, mulher e ladrão E expliquei a razão Doido não tem consciência Ladrão não tem paciência E mulher não tem coração Eu bebo cachaça, bebo pra esquecer Aquela mulher que me fez sofrer Ela me deixou sozinha abandonar Hoje eu bebo cachaça pelos bares da cidade Isso é bacana, parceiro, menino Essa eu vou mandar meu parceiro, Calvão e Altamira Grupo 007 Viu uma vereda Divulgações Oh, potência do Tocantins Caço um amigo Me cima mais um gole Hoje eu vou beber no seu bar Traga cachaça Trago isso, eu trago a soda Se ela não botar Hoje eu enrolo, é como a sobra Caço um amigo Me cima mais um gole Hoje eu vou beber no seu bar Traga cachaça Trago isso, eu trago a soda Se ela não botar Hoje eu enrolo, é como a sobra Eu bebo cachaça Bebo pra esquecer Aquela mulher Que me fez sofrer Ela me deixou Sozinha abandonar Hoje eu bebo cachaça Pelos bares da cidade Essa eu vou botar com meu parceiro, Bodeguim Alba Bodeguim, meu patrão Tomo junto, hein? Eu bebo cachaça Trago isso, eu trago a soda Se ela não botar Hoje eu enrolo, é como a sogra A sua amiga Me sirva mais um gole Hoje eu vou Bebendo o seu bar Trago a cachaça Trago isso, eu trago a soda Se ela não botar Hoje eu enrolo, é como a sogra Eu bebo cachaça Bebo pra esquecer Aquela mulher Que me fez sofrer Ela me deixou Sozinho, abandonado Hoje eu bebo cachaça Pelos bares da cidade Ouvida bandida Ouvida de cão Minha mulher foi embora Fiquei sem minha paixão Hoje eu vivo no boteco Bebendo pra esquecer Aquela mulher Que me faz sofrer Alô parceiro É só cachaça É só cachaça, bebê Eu vou ficar de joelho Pra ver se as coisas mudam Vou pedir pra nossa senhora Para ver se ela me ajuda Se ela não me ajudar Sei que eu vou morrer Pois o meu alimento É só cachaça, bebê Ouvida bandida Ouvida de cão Minha mulher foi embora Fiquei sem minha paixão Hoje eu vivo no boteco Bebendo pra esquecer Aquela mulher Que me faz sofrer Alô meu parceiro Guida Moçada de Feira Nova Aquele abraço Meu patrão Tamo junto, nego Meu parceiro Josi Bramilharos Araguaia Tamo junto Meu patrão Meu patrocinador E oficial Baquina Goza Eu vou ficar de joelho Pra ver se as coisas mudam Vou pedir pra nossa senhora Para ver se ela me ajuda Se ela não me ajudar Sei que eu vou morrer Pois o meu alimento É só cachaça, bebê Eu vou ficar de joelho Pra ver se as coisas mudam Vou pedir pra nossa senhora Para ver se ela me ajuda Se ela não me ajudar Sei que eu vou morrer Pois o meu alimento É só cachaça, bebê Ouvida bandida Ouvida de cão Minha mulher foi embora Fiquei sem minha paixão Hoje eu vivo no boteco Bebendo pra esquecer Aquela mulher Que me faz sofrer Ouvida bandida Ouvida de cão Minha mulher foi embora Fiquei sem minha paixão Hoje eu vivo no boteco Perfeito pra esquecer Aquela mulher Que me faz sofrer Que me faz sofrer Que me faz sofrer E aí Que me faz sofrer Essa aqui é a nossa, meu patrão Vilmar Ferreira, divulgações Oh, potência do Tocantins Amor, eu quero seus carinhos Relovo meu benzinho Vem comigo conversar Você sabe muito bem como eu te quero Hoje então me desespero E sou louco pra te amar Você sabe muito bem como eu te quero Hoje então me desespero E sou louco pra te amar De melhor você sumir de uma vez De tudo que você fez Não passou de uma loucura Vamos começar o nosso romance E me dê mais uma chance Porque a vida continua Fica comigo, eu te preciso Dizem que você me ama Não tenha medo Que dentro do meu peito Tenho um coração que te ama Fica comigo, eu te preciso Dizem que você me ama Não tenha medo De dentro do meu peito Então agora eu sou o que te ama Amor, eu quero seus carinhos Vem logo meu benzinho Vem comigo conversar Você sabe muito bem como eu te quero Hoje então me desespero E sou louco pra te amar Você sabe muito bem como eu te quero Hoje então me desespero E sou louco pra te amar Eu vou se sumir de uma vez Eu vou se sumir de uma vez De tudo que você fez Não passou de uma loucura Vamos começar o nosso romance E me dê mais uma chance Porque a vida continua Fica comigo, eu te preciso Dizem que você me ama Não tenha medo Que dentro do meu peito Tenho um coração que te ama Fica comigo Eu te preciso Dizem que você me ama Não tenha medo Que dentro do meu peito Tenho um coração que te ama Tchau Filmar Ferreira Divulgações O potenciador do cantins Menina porroseira vem pra cá Cabeça é boa e não tem hora pra parar Venha dançar comigo, venha ver A banda da galera vai fazer você mexer Menina porroseira vem pra cá Cabeça é boa e não tem hora pra parar Venha dançar comigo, venha ver A banda da galera vai fazer você mexer Ela dança, balança, limpina, bonita Cidura da menina, cidura da menina Rebola pra mim, rebola pra mim Coisinha linda, coisinha linda Ela dança, rebola, limpina, bonita Cidura da menina, cidura da menina Rebola pra mim, rebola pra mim Coisinha linda, coisinha linda E você vai querer atualizar no volume 1, meu patrão Telefone pra sucesso 991-06-0068 WhatsApp Menina porroseira vem pra cá Cabeça é boa e não tem hora pra parar Venha dançar comigo, venha ver A banda da galera vai fazer você mexer Menina porroseira vem pra cá Cabeça é boa e não tem hora pra parar Venha dançar comigo, venha ver A banda da galera vai fazer você mexer Ela dança, balança, limpina, bonita Cidura da menina, cidura da menina Rebola pra mim, rebola pra mim Coisinha linda, coisinha linda Ela dança, rebola, limpina, bonita Cidura da menina, cidura da menina Rebola pra mim, rebola pra mim Coisinha linda, coisinha linda Sucesso, menino Vilmar Verenha, divulgações O potenciador do Cantins Sendo-te no centro, sofrendo demais Sozinha eu volto pra Goiânia Eu vou seguir reto pra Minas Gerais Quem sabe eu vou pra São Paulo E fico sempre o larinho preto Estou desnoteado, ela me deixou E disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa misericórdia Eu deixei o meu boiás Eu vou embora Mesmo que eu sofra sozinho Mas vou seguir o meu caminho Essa baguida já não me quer mais Essa eu vou mandar meu parceiro José Franco, milhares, Araguaia Minha amiga é da Ilza Meus patrocinadores Vaquera, toa Zaro, menino Estou no treco de Itumbiara Sem destino certo, sofrendo demais Sozinha eu volto pra Goiânia Eu vou seguir reto pra Minas Gerais Quem sabe eu vou pra São Paulo E fico sempre o larinho preto Estou desnoteado, ela me deixou E disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa misericórdia Eu deixei o meu boiás Eu vou embora Mesmo que eu sofra sozinho Mas vou seguir o meu caminho Essa baguida já não me quer mais Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa misericórdia Eu deixei o meu boiás Eu vou embora Mesmo que eu sofra sozinho Mas vou seguir o meu caminho Essa baguida já não me quer mais Se eu for pra bater, eu tô avisado, menino Bora ver Quem perdeu foi ele Que não te deu valor Chore pelo vinho que derramado Pela cerveja que esquentou Mas nunca chore por alguém Que não te deu valor Chore pelo tempo perdido Pelas amizades que esqueceu Mas nunca chore por alguém Que nunca te mereceu Então você tá chorando Ele tá se divertindo Ele tá se divertindo Tá de papo com as amigas Tá se distraindo A alma A alma ele não merece O centro do vinho que derramado Quem perdeu foi ele O sangue derramado Pela cerveja que esquentou Pela cerveja que esquentou Mas nunca chore por alguém Que não te deu valor Chore pelo tempo perdido Pela amizade que esqueceu Mas nunca chore por alguém E não te mereceu E não te mereceu É show papai Isso aqui é borró Aquela torzada menina Simbo na senhora Alô meu parceiro Piseiro Um dos meus patrocinadores Tamo junto meu patrão Aquela brasa que vem E no borró uma bagunça de aná De todo mundo dançando mali mali O velho pegou uma novinha no cano Saia cortando meu celular no meio de E de repente se ouvia o puxar Tão agarrado, véi, dizia assim Tu tá querenta Tu tá gostando, tá Tu quer, véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer, o véi Tu vem, o véi Tu sabe que vai, tem Tu tá querent Tu tá gostando Tu quer, o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer, o véi Tu vem, o véi Tu vem, que vai, tem Porque sabe que vai, tem Esse é o CD, volume do Vaqueira, atualizado em mim Telefone pra sucesso 991-060068 O artista V Meu parceiro Marconi da Chaca, Santa Tô E tamo junto, meu patrão Patrocinador e Vaqueira, atualizado em mim E no forró, o ovo do Céu da Ná E todo mundo dançando mali, mali O vai pegou uma novinha no canto Saiu cortando no salão do milhão E de repente se eu vi, eu puxei o salão Num agarrado, velho, dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu quer o bem, né? Tu tá doidinho, né? Tu quer o bem, tu vem com o bem Porque sabe que o bem tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu quer o bem, né? Tu tá doidinho, né? Tu quer o bem, tu vem com o bem Porque sabe que o bem tem Isso é cabarró Aqui na tua zona, menino Alô, meu parceiro Genilso da Torneadora Vitória Aquele abraço meio rei Tamo junto, meu patrão Fica amor, por favor, não desabou Fica junto que contigo me amarrou É teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, vem dançar e solte o corpo É bom demais ser você comigo Amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de bem Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não desabou Fica junto que contigo me amarrou É teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, vem dançar e solte o corpo É bom demais ser você comigo Amor é meu Te pegar, te pegar, te abraçar, te encher de bem Só não é bom quando você diz que vai embora Viva, tchau! E segue a borró Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de ano Que escrevia na parede da tia, mamou Esse é o meu parceiro, Daniel, do passado e do grupo Eu sou o José Prata, que é o Brasil patrão Que era ser sensação Tá complicado Dormir sem seu abraço, acordar sem você Venha com o teu sorriso, não poder te ver Falar de madrugada na cama vazia Tá complicado Tá complicado Eu fico imaginando o que não dá certo Fico de todas as pernas, a gente tá perto Tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu Não me disse adeus e nem se despediu E me trocou por outro amor inventado Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de ano Que escrevia na parede da tia, mamou Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de ano Que escrevia na parede da tia, mamou Tá complicado Dormir sem seu abraço, acordar sem você Sonhar com o teu sorriso, não poder te ver Falar de madrugada na cama vazia Tá complicado Eu fico imaginando o que não dá certo Pra que de só se perde a reta fé Tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu Não me disse adeus e nem se despediu E me trocou por outro amor inventado Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de ano Que escrevia na parede da tia, mamou Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de ano Que escrevia na parede da tia, mamou Isso aqui é uma rola Sim, meu senhor É na maquejada que eu me sinto em casa E quando eu tô em casa Eu quero ir pra maquejada É na maquejada que eu me sinto em casa E quando eu tô em casa eu quero ir pra maquejada É na maquejada que eu me sinto em casa E quando eu tô em casa eu quero ir pra maquejada E quando eu tô em casa eu quero ir pra maquejada É com meu cavalo que eu me sinto em casa É com meu cavalo que eu me sinto em casa E quando eu tô em casa eu quero ir pra maquejada É com meu cavalo que eu me sinto bem É com meu cavalo que eu me sinto em casa Tudo tá mudando Então a minha baquinha vai ser ligada Caminhonete puxando o paredão Vaqueira montando em cavalo de uvilhão Bebê caçaça, corre e boa dessa borrota Bolendo pra de vaqueira não fica só Não tem perigo, todo mundo é amigo Se pintura o pobre rico é uma amizade só É na vaquejada que eu me sinto em casa E quando eu tô em casa eu quero ir pra vaquejada Eu comi o cavalo que eu me sinto bem E que a felicidade vira um vaqueiro também É na vaquejada que eu me sinto em casa E quando eu tô em casa eu quero ir pra vaquejada É comi o cavalo que eu me sinto bem E que a felicidade vira um vaqueiro também Sou viciado sim, meu peço é vaquejada É derriba por dessa borrota, mas é lá Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto eu tiver vida eu vou pra vaquejada Toda segunda-feira eu vim da minha trajetória Que a sua data verde eu lago tudo agora Fazer uma vaquejada que a balula vai embora Mas antes de quatro já muda a história Vai me dar no frio, no pé da barriga, lembra da maçã Que tem de tudo a pichando Para a cancela do boi rolando no chão Mas não lembro do porró, vaquejada não deixo não Sou viciado sim, meu peço é vaquejada É derriba por dessa borrota, mas é lá Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto eu tiver vida eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, meu peço é vaquejada É derriba por dessa borrota, mas é lá Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto eu tiver vida eu vou pra vaquejada Toda segunda-feira, fim da minha trajetória Casa dessa vida, eu blanco tudo agora Mas eu vá quejar na cavalo, não vai embora Mas eu te digo, mas eu já vou dar história Vai me dando frio no pé da barriga Lembra da moção que tem de tudo a pista Do pé da cancela, do porro rolando no chão Mas eu lembro do porró, vaquejado, não deixo não Tô viciado sim, me vi ser vaquejada É derriba, amor, nessa borrota mais gelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto eu tiver vida eu vou pra vaquejada Tô viciado sim, me vi ser vaquejada É derriba, amor, nessa borrota mais gelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto eu tiver vida eu vou pra vaquejada E seguimos Para que nos vai terminar Eu choro Maria, eu choro Eu choro de saudade de você Eu choro Maria, eu choro Eu choro sem você, não sei viver Eu choro Maria, eu choro Eu choro de saudade de você Eu choro Maria, eu choro Eu choro sem você, não sei viver Maria é sempre bela e tão linda Maria, você é rosa, enfim Maria, porque você me fascina Você é a cor mais linda do meu jardim Maria, porque você foi embora Maria, eu tô sofrendo por demais Amanhã mesmo eu pego meu caramba E vou pedir sua mão para os seus pais Maria, porque você foi embora Maria, eu tô sofrendo por demais Amanhã mesmo eu pego meu caramba E vou pedir sua mão para os seus pais Eu choro, Maria, eu choro Eu choro de saudade de você Eu choro, Maria, eu choro Eu choro sem você, não sei viver Eu choro, Maria, eu choro Eu choro de saudade de você Eu choro, Maria, eu choro Eu choro sem você, não sei viver Oh, sucesso, menino! Isso é forma que é atualizado É show, papai! Maria, sempre bela e tão linda Maria, você é rosa, enfim Maria, porque você me fascina Você é a cor mais linda do meu jardim Maria, porque você foi embora Maria, eu tô sofrendo por demais Amanhã mesmo eu pego meu caramba E vou pedir sua mão para os seus pais Maria, porque você foi embora Maria, eu tô sofrendo por demais Amanhã mesmo eu pego meu caramba E vou pedir sua mão para os seus pais Eu choro, Maria, eu choro Eu choro, Maria, eu choro Eu choro sem você, não sei viver Eu choro, Maria, eu choro Eu choro de saudade de você Eu choro, Maria, eu choro Eu choro sem você, não sei viver Eu choro, eu choro, choro de soltar e de você Eu choro, eu choro, eu choro sem você, eu sei viver Eu choro, eu choro sem você